OUÇO MEU PAI 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 Não mereço mais Com perdão tu vens E abraças-me Abafai Abafai E a intimidade Da eternidade Ouço meu pai Me chamo Incomparável Maravilhoso É o teu amor por mim Eu não mereço mais Com perdão tu vens E abraças-me Incomparável Maravilhoso É o teu amor por mim Eu não mereço mais Com perdão tu vens E abraças-me Eu não mereço mais Com perdão tu vens E abraças-me E abraças-me E abraças-me E abraças-me